Pra fazer rap não tem curso caro Acostumado, curte esparo e o roteiro de Tarantino Cê sabe bem o que é falso e gosta do caro Nóis sabe bem qual é a arma só escutando o som do dia Salve, sou meu presidente da Dianne Recife Pega o seu do Angulo, mandaram aqui pra nós 30 rimas, viciante, fada, replay e mágica Eu percebi seu despreparo Por isso que eu trouxe o abismo Eu percebi todo o seu amparo Do seu olhar vejo nervosismo Só que eu também tô nervoso sim Mas eu não alivio usando o cannabis Eu alivio o sistema nervoso Quando eu vejo as portas que Deus me abre Na verdade, quando eu vejo as portas que Ele me fecha Porque isso não deixa de ser Deus A porta é sua e a hora é Mais uma J Mais uma J, eles pedem mais uma J Tipo a minha mãe vem nas contas pagando Ela me fala mais uma J Tipo a minha mina me dá um abraço e ela fala mais uma J Tipo você apanhando aqui no palco Ela fala menos uma J Oooooooooooooooooooo A gente pode te tocar mais, a gente pode te tocar mais A gente pode tocar mais Então você vai tocar mais Aí, eu vou e eu gostar Mais uma J Mas eu falo de pôles Se tu a ser tipo artista Você tem que ver que eu sou artista? Eu não sou louco Eu se paro pô por ganhar duas noites pra mim De cavalo e eu vou lembrar Tua irmã não é major, por favor, tem 60k Sabe que agora o Michel é de cria Tua irmã é uma vadia Com ela foi só droga, rock e putaria Rock e putaria Mas você sabe que você vai tomar no cu Eu tava comendo a sua irmã Ela falando com essa malaca Então, ha, 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 ha Yeah, 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 yeah Só rock Eu sou cidade tiradentes Quero ver rir sem dente Tô consciente Tá bem ligado que rimavô eu miro Ele quer falar sobre The King Go Fighter Ele quer falar sobre o Hiashiro Só que eu sou o pastor Valdomiro Esse mano aqui, aqui não me vence É Iori incorporado Saia desse corpo que não te ver Ele tá pensando que eu tô de bombeira Ele tá pensando que eu vim aqui Uma perda da primeira Já que eu tô de brincadeira Ele tá me ligando que ele falou besteira E por isso que eu acei esse MC Quadrado pra baixo e pra cima Levou a sequência Tem plateia do W Rock Tá em casa Eu tô fazendo MC Só que ele que é astuto Eu não tenho folhinha Cusão, o que eu ganho é de folhinha Cê não assistiu de Naruto Só pra ver calma Eu tô metendo enrola Como força salsa Mostro pra você Como que é o dançar da balsa Essa porra aqui não é um sonho Se você busca você sabe muito bem Você tem um boot Mas você vai voltar de carro Olha aqui na batalha da aldeia Que é tipo nessa folha Falaram que me faltava ódio Aí elemento que eu tenho de folhinha De batalha Unipis não tem de episódio Pode ser com amor Que se foda Sem carro Cê vai vim aqui Mano Cê vai cair É desse ponte Antigamente Cê mandava as rima brava Eu pensava Caralho Esse moleque Vai encosta lá no céu Só que você também Se vendeu para as rima Clichê Tanto que repete O Adão O Adão O Adão O Adão Se eu tô na guerra Eu não boto o capacete Eu pidei aqui Eu tô com o meu banque armado Fala feio Bora longe Não vem me chamar de mano Escuta a rima Fala muito Não vem me chamar de prário Eu não falo nem bonito Não chamo de mano Eu falo pouco Atiro muito Eu vou te chamar de alto Oh, 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 oh Corre no show Sorrira Adore Oh, 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 oh Se eu tô na guerra Eu não boto o capacete Eu pidei aqui Eu tô com o meu banque armado Fala feio Bora longe Não vem me chamar de mano Escuta a rima não falo muito não tem que estar batidado eu não falo nem bonito e não chamou de mano Falo com batido muito eu vou te chamar de alto A ROO! 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 Pensei aqui que é pior que eu não gostava desse moleque, mas em quesito de Lima e Baio e Chutam, foda-se sabe. Só não acompanhar na internet que é poucas. segue a vida dele e ele com a vida dele e com a minha. Mas agora, mano, eu tô com Cara, eu não sei nem a palavra Caramba, mano Eu não consigo olhar pra cara desse moleque mais, mano Todo respeito, ó Vou pular essa parte aqui, valeu Tenho certeza que não vai ser tão boa, não, aí Todo respeito Vocês que vê aí, entendeu O vídeo vai tá aí Vocês vê aí Sei que tudo que ele fala pra vocês é lei Eu sei que pode acontecer o que quiser Que ele vai ficar lá dele Então joga aí pro lado dele aí E eu mesmo, ó Quero saber mais dessa porra, não Saco cheiro desse merda, já Todo respeito Sério, louco, mano Nem tava com gosto desse moleque Até porque quando a família dele veio pro querer Naquele dia ele nem tava Mas é o moleque que me bota a cara na internet Falar que fez, que não fez Que ainda aconteceu, que ainda aconteceu Porra de moleque, nem lá ele tava A casa dele vai cair 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 Ah, vai cair Já acabou E agora mano, você vai entendendo Porque eu penso neles E penso sim nas dores Ou seja, você tá num país Onde péssimos alunos estragaram ótimos professores É por isso que isso eu faço com capricho Lata de lixo É o que eles merecem Já que falaram que minha cabeça quer um lixo E é por isso que agora você é um fusão Professora de matemática que falou que eu não me dava bem com números Olha a minha visualização Oh 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 A puta tá na cima, olha no alto! Mas na frente você perdeu, até porque os homens tipo você que já morreu. E esse cara aqui na frente não pode par, que os homens acolam, eu quero ver que é a peça. O jogo foi o tema do primeiro round, todo mundo ouviu, você sabe que eu nunca fui fraude. Eu acho hipocrisia, que de nada morreria, só porque eu juro que você é só eu transmitir. Ah, vai tomando! E o jogo foi o meu brilha, no tempo apaga a vida. Oh, 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 oh. Depois de me olhei a tarde, sabe por que eu prefiro olhar para o grafite e não por tapinha? Meus olhos só enxergam arte. Por isso que eu não quero olhar pra sua face, nem olhar pra sua frase, nem olhar pra sua cara. Eu prefiro pegar minha arma e desconstruir suas bases. É, tá ligado, só enxerga um arte, mas isso aí é o que demora. Eu não sou arte, minha professora de arte me dizia isso. Olha onde eu tô agora. Hoje eu te bato. Se jogou o anime, se uma pátria pegou, então que se quer só o anime, tá? Mas ele tá show, tampa o beat, eles não vão gritar. Não adianta nada, mano, se começa a falar no dia alimentação e depois vem me criticar. Porque foi assunto quando eu vim primeiro round, conheço que agora, Jogos morais, jogos vocais, vai tomar no seu seu seu, esses são os jogos vocais. Mas aqui eu me sinto imortal, eu não sou matué, mas eu digo é sal. Eles entendem que quando eu tô rimando, o que é muito bom é sair do mental. Jogos vocais, jogos vocais. Você é lésbio, eu sou digissal, preparado pros jogos mortais. Visão que eu tenho é de sempre ser campeão, tá vendo como eu rimo para a peste? Visão do troféu do nacional, uma visão que cê desconhece. Não te acho profundo. Quantas pedrinhas que tem no seu dente? Não sei, olha aqui, tá reluzente. Não sei se cê entende, eu trouxe transparente. Eu já sorria muito bem antes de botar nele. Coritiano, conquistão fininho. Você ficou moradinho quando eu matei o seu parceiro? Que parceiro? Que parceiro? Não lembro. Até porque você matou um, dois, três, otário. Eu não tenho parceiro, aqui eu só tenho adversário. Você acha mesmo que cê leva? Leva o quê? Que pergunta é essa? Que pergunta de merda? Na moral, foi essa que ganhou o nacional. E se não for eu, foi você. Você já foi lá? Não, mas eu fui pra te assistir em BH. Depois que você ganhou, eu vim te parabenizar. E dois meses depois, eu fui aqui pra te pisar. Yeah! Deus, quantas batalhas cê ganhou roubada? Ah, não sei, lembrei semana passada. Até porque eu sou cruel. Quantas batalhas cê já ganhou roubada mandando Wendel, Wendel, Wendel. Deus, quantas vezes você perdeu a c... A Cê não acertou porque o pai é intangível. Ele é acabada bem de sua tropa do Coliseu. O Coliseu, onde várias vezes cê perdeu? Ele que é seu dono do bagulho, já bati no Nel, no próprio Coliseu. Sem o Ana, o Ana, o Ana. Tá bom, mas você já tá vendo, você já tem essa ventania. Eu não entendi essa pergunta porcaria. Tu tem problema, você é um boroca. S, P, S, A, T, R, J. Ah, deu, né? Não, 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 não. A batalha da vida, a batalha foi só de ida. Mas não vou ficar aqui no palco te culpando pelos problemas da minha vida. Poderia reclamar com Deus, poderia falar pros meus das coisas da minha vida. O que acontece, o que aconteceu? Responde pra ele, ô JP. Responde pra ele, ô Big Magro. São Paulo é grande, tem holofote, mas lá é cada um no seu quadrado. Você acha que eles ligam? Quanto dói minha barriga? E o que eu tive que fazer aqui? Pra pisar no palco aqui dessa liga. Ô meu parceiro, isso é batalha de rima na hora. Tem quem grita que é fora do eixo e quem faz as rimas do eixo pra fora. Muita, cara, porinho! Big Magro chega e te rebaixa. Aproveita o momento que você fica abaixo da classe. Você já tá mastigando, isso não tem hoje. Algo é que é isso, mano, tem até uns anos. Ô, parceiro, você tá ligado? Que agora é mais sacanamão de se fuder. Você achou que só você é animado? Você acha que a cultura gira em torno de você? Aí, 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 aí. Eu não acho que a cultura gira em torno de mim. Depois dessa vou mandar-se se fuder. É que às vezes eu sou a cultura. Agora ela tá girando em torno de você. Aí, aí, aí. A porra. A porra. Muita punch. Caralho, mas aquela do gordão pro... Yonggi. Caralho, nessa batalha não. Caralho, que punch foi essa, já? Caralho. Ela fez moral onde não veio me chamar de mano. Você que, você que lá, vai me chamar de prato. Mano, qual foi essa rica aqui de uma pesada, caralho. Caralho, que punch forte essa do gordão. Eu tô na guerra, eu não boto capacete. Eu pidei aqui, eu tô com o meu black armado. Fala bem, fora longe, não vem me chamar de mano. Escuta a rima, fala muito, não vem me chamar de prato. Eu não falo nem bonito, não chamo de mano. Falo com, atiro muito, eu vou te chamar de alto. Caralho. Oh, oh, oh. Caralho. Você é punchline. Nossa senhora. Nossa senhora. Caralho, gordão. Que onda. Que porra, viado. Caralho, essa foi sinistra, essa punch. Essa punch foi sinistra. Você deu a punch, minha tropa. Porra, no papo. Que punch foi assim. Que gordão embaçado. É, o gordão embaçado, a cara de São Paulo. Tem que respeitar. É, precisa fofo que você não tá ligado. O que eu faço com essa porra? Que maluco pra frente. Essa foi muito foda, caralho. Que o ataque do Yoni, foi bom, mas é básico, é. Pagulho de música, tá ligado? Então é um bagulho tão, pá. A resposta do gordão foi fora da caixa. Nossa. Nossa. Mas o gordão embaçado, viado, tô falando. Muita rima boa. Magrão. A única coisa que eu achei mais ou menos foi a do Tonhal, mano. Que eu achei boa. Mas foi o mesmo detalhe do do Neal, tipo assim. É boa, mas é repetitiva, tá ligado? Todo mundo que rima contra o Magrão, não solta o bagulho do lado, do lado, do lado. Só que todo mundo continua gritando. Quando começaram a mandar o pessoal não gritar mais gol, os eventos que tem agora, o pessoal manda as mesmas rimas pra mim que mandavam em 2015. Tá ligado? O pessoal já fala, não, ó. Essa é decorada do caralho. Então, quando começaram a agir, se botou os MCs, aí a rapaziada vai começar a nova rima. Porque senão é só isso aí. Tá ligado? O Adal é o Magrão. Um bagulho específico do gordão. Tá ligado? O bagulho só repete. Eu dou um argumento que dá certo. Então o pessoal usa o pessoal que vai gritar. Já falei, quando pararam de gritar, o pessoal vai ter que trocar o argumento. Aí vai que vão ter que ir no barrilho. Tipo, falam. Rapaziada, vejam o companheiro, vejo o que vocês acharam. Estamos misturados com a ferro. Se fosse pra gravar esse bagulho aqui pra vocês, entendeu? Então, espero que vocês gostem. Desculpa qualquer bagulho. Não tô no melhor dia, mas... Vida que segue, segue o bagulho. Vocês tá ligado que... Nós não é facilmente abalado, né, tropa? É isso mesmo. Fé em Deus nas crianças. Vou te falar. Fé em Deus, velho. Sem ele nós tá fudidos. Fé em Deus. Fé, tropa. Assiste o bagulho aí, comenta abraço pra mandar atenção. Porque ela é fé. É terrível.